Ana Paula da Cunha Guimarães nasceu em Belém no dia 5 de julho de 1973. Ela foi a quarta menina a ingressar no grupo das paquitas do Show da Xuxa, completando aquela geração. Vamos ver todas as informações já compiladas por este canal a respeito de Catu em um único vídeo. Olá, saudosistas! Saudações! Eu sou o Léo Cordeiro. Bem-vindo ao LATV. Ana Paula Guimarães faz parte da primeira formação do grupo das paquitas. Das quatro primeiras, ela foi a única que passou por um concurso, pois a Andréia Veiga já trabalhava com a Xuxa desde 1994 no Clube da Criança, na Rede Manchete. A Andréia Faria foi enviada para fazer teste no Show da Xuxa através de uma agência de modelo, na qual ela fazia parte do casting, porque ela se encaixava nos quesitos pedidos por Marlene. E já era conhecida de Xuxa porque também já havia participado de algumas gravações do Clube da Criança, e a Xuxa lembrou dela quando ela foi apresentada lá para fazer teste. E Louise Wicherman era a vizinha de prédio da Xuxa. Elas se cruzaram algumas vezes. E Marlene Matos viu nela o potencial para a Paquita e a convidou pessoalmente em um dia que elas dividiam o elevador. Estava a Louise, a Xuxa e a Marlene. A Xuxa não estava muito a favor, mas a menina se deu muito bem e foi admitida. Ana Paula revelou em entrevistas que ela não assistia o Show da Xuxa, mas a esposa do seu pai trabalhava na TV Globo e a avisou do concurso. Ela trabalhava na Globo numa área totalmente distinta de entretenimento. Só que a secretária do entretenimento perguntou para ela, você conhece alguma menina porque é Marlene? Eu não era de ver o programa da Xuxa porque eu me achava a surfista, a bodyboard em Macaé. E aí meu irmão falou, por que você não se inscreve para ser Paquita? Cheguei lá, a Marlene me olhou de cima e embaixo e falou, você quer ser Paquita? Aí ela falou, tá pronta para entrar agora? Aí eu arreglei o olho e ela, vamos lá. Me levaram para o camarim, já me apresentaram para a Xuxa e aí já botaram roupa em mim. Roupas da Xuxa foram pegando coisas assim, coisas que tinham lá, porque sempre tinha muita roupa e tal. Aí botaram roupa em mim, suspensório, rabinho de cavalo com laçarote, eu falei, ah! Naquela época a menina não sabia direito o que era ser uma Paquita e o cargo ainda não tinha todo o glamour que alcançou nos anos seguintes. Então, além de Ana Paula, só mais uma menina fez o teste. A Luciana Vendramini, que foi a convite da Xuxa. Antes de eu mostrar, não, vou mostrar primeiro, acho que estão fazendo o teste de catuxa. Aqui, por favor, é a Ana, Lu, vem cá, por favor. As duas gatinhas aqui, estão fazendo duas, estão fazendo o teste pra gente, né? Pois é, espero que vocês consigam passar, mas só tem uma catuxinha só, né? No entanto, a proximidade da Ana Paula com uma profissional da emissora não lhe garantiu a vaga. Ela foi aprovada por mérito próprio. Eu fiquei sem entender nada que eu tinha passado, eu tinha certeza que ela ia passar, porque eu achava ela mais bonita, achava ela mais experiente, com mais maturidade pra viver naquele mundo que era muito distante de mim. Ana Paula foi cruada a paquita em março de 1987, sendo chamada de catuxa e ficou conhecida como uma das integrantes mais carismáticas da história do grupo. Ela foi a segunda a usar a farda vermelha, fazendo par com a Louise Wichelmann, a petuxa alemã, com quem se deu muito bem. A catuxa foi hiper emocionante, você se lembra? Que tinha uma gatinha chamada Luciana, né? Que fez o concurso. A Luciana até hoje, eu acho que não ainda fez aquela paquita, mas ela só fez o teste. Mas a Catu mesmo aqui foi a vencedora, a Ana Paula. Em 1989, Louise Wichelmann recebeu um convite pra apresentar um programa musical na TV Rio, que estava iniciando as suas operações. Mas ela disse que só aceitaria a proposta se a Ana fosse junto. E ela aceitou o convite. As duas então deixaram o show da Xuxa em março daquele ano, e seus postos foram ocupados por Juliana Baroni, que recebeu o apelido de Catuxa Jujuba, e Leticia Spiller, que foi chamada de Pituxa Pastel. No entanto, o programa de videoclipes que elas foram apresentar durou apenas um ano, pois a TV faliu e as duas meninas foram dispensadas. E esse programa era o Clip Shop, que a gente fazia entrevista com cantores, e levava cantores lá, e a gente fazia entrevista também com várias modalidades de esporte. A gente ia, passava um dia, eu voei de ultraleve, a Luísa voou de asa delta, a gente ia na praia fazer com surf, com bodybuilding. Aí durou um ano só isso, a TV faliu, a gente tinha dois anos de contrato. Depois disso, elas seguiram carreiras diferentes, a Luísa optou por terminar o colegial, e mudou-se para a Alemanha, onde formou-se em artes cênicas, e atuou em várias produções, tanto na Europa, como depois no Canadá também, onde ela se instalou, e teve até banda musical. E já a Ana Paula passou a trabalhar no Domingão do Faustão, como assistente de palco no quadro Ralei Rola, que estreou em junho de 1990. Segundo a Ana Paula, em uma live, ao encontrar com a Xuxa nos estúdios da Globo, ela, a apresentadora da Xuxa, disse que estava se preparando para estrear um programa similar ao show da Xuxa, no México. E como a maioria das Paquitas naquele momento eram muito novinhas, e não podiam viajar, ela gostaria que a Ana Paula fosse trabalhar com ela. Inclusive, ela ficaria morando em uma casa no país, lá no México, para que não precisasse acompanhá-la de um lado para o outro. Porque eles não querem ficar trazendo e levando gente, porque vai ser um custo muito alto. Então, eles preferem manter um apartamento lá para mim, e querem que essa Paquita fique morando lá, já que eu quero levar uma daqui, porque vai ser muito difícil começar tudo do zero lá. Só que o tempo foi passando, e tudo estava muito silencioso, ninguém falava mais nada. Então, ela foi perguntar se a proposta ainda estava de pé. E a Xuxa confirmou que sim, mas que tinha mudado o projeto, tinha desistido ir para o México, porque ela ia gravar na Argentina, que era mais perto. E assim, a Ana Paula voltou a integrar a turma da Xuxa como Paquita no exterior, em 1991. Bom, o que eu posso dizer é que a Super Paquita é jovem, simpática, é linda, vai ser muito emocionante, é simpática. Em 1992, ela acompanhou a Xuxa nas gravações do Xuxa Parque na Espanha também. E no mesmo ano, com a saída de Letícia Spiller do grupo dos Paquitas, ela reintegrou a trupe no Brasil e assumiu a liderança do grupo, pois era mais experiente, e além disso, o cargo estava com Letícia também. Ou seja, ela recuperou o posto de soldadinha oficial e herdou o cargo também de líder das meninas. Em 1993, Ana Paula gravou músicas com as Paquitas pela primeira vez, pois tinha saído antes delas gravarem o primeiro disco. O grupo colocou voz no tema de abertura da TV Colosso, e em uma canção que foi apresentada nos concertos da Xuxa, além de suas participações em programas de TV. Nesse mesmo ano, ela foi a única das Paquitas brasileiras a acompanhar a Xuxa nas gravações do programa que estreou nos Estados Unidos. Ana Paula deixou o cargo de Paquita no começo de 1995, quando todas as meninas foram trocadas pelo grupo Paquitas Nova Geração, mas ela preferiu não fazer parte da despedida que foi gravada no primeiro programa daquela temporada. Eu fiquei muito chateada com as coisas que foram criadas, entendeu? Assim, parecia que a gente tinha manipulado coisas, não sei o quê. E aí eu falei, cara, não estou feliz, não é de verdade, eu só consigo fazer as coisas com o meu coração, sabe, estão abertas, com luz, com positividade. Meu querido, estou aqui com dois vídeos novos toda semana. Caso ainda não seja inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações e me acompanhe também no blog da Oneonline, além do Instagram. Tem o meu perfil e o perfil do canal. Os links estão na caixa de descrição aqui embaixo. Apesar de expressar timidez para cantar quando trabalhava com a Xuxa, ela se juntou às suas colegas também, as Paquitas, a Bianca Rinaldi e a Roberta Cipriani, para formar o grupo Tree Dance. As três meninas se apresentaram no programa Xuxa Hits. No entanto, o projeto não vingou e cada uma partiu em carreira solo. As três investiram na atuação. Em 1995, ela interpretou a personagem Alice no episódio O Gosto da Vingança do programa Você Decide. Esse programa costumava convidar vários artistas para interpretar a personagem, mesmo aqueles que não eram atores, por exemplo, a Narcisa Tamborindegui. Já teve o seu momento atriz nesse programa. E em 1995, a Ana Paula fez uma rápida participação também na novela Cale e Coroa, com a personagem Luisa. Seu grande papel aconteceu em 1996, em Malhação de Verão, quando ela interpretou a personagem Nani. Se deu tão bem que ficou a temporada toda, de 1996 e 1997. Ai, sei lá, pão. O Nando, ele é um cara super legal. É, ele é sensível. Ele é doce. E em 1998, ela fez outra participação pequena na novela Pecado Capital, com uma personagem Elba. Mas, depois disso, ela resolveu mudar de rumo. Ao invés de ficar na frente das câmeras, passou para trás delas. Quando eu era em frente às câmeras, eu me podava muito. Eu ficava muito vendo os bastidores acontecerem. É, eu não me divertia. Eu ficava me criticando por trás, assim. No palco também eu tremia. Minha carne tremia de medo daquilo. E aí eu não estava ficando bacana. Estava ficando uma atriz medíocre. Eu não queria ser medíocre, sabe? Eu queria crescer. É uma coisa que eu amasse. Segundo a própria Ana Paula, depois de um tempo sem contato com a Xuxa, ela foi visitar a apresentadora de novo. Aí ela falou, Catu, você não quer voltar a trabalhar comigo? Aí eu falei, ai, Xuxa. Ela, não, cara, porque eu estou com as meninas. A Marlene acaba brigando muito com elas. Elas são muito novinhas. Tem meninas de 11, 10, 12 anos. Aí a Xuxa falou, eu queria que você desse uma força com elas, para elas saberem se posicionar no palco e tal. E assim a Ana Paula ingressou no mundo da direção. Durante as gravações do programa Mundo da Imaginação, ela percebeu que as pessoas que trabalhavam lá na produção não tinham muita sintonia com a Xuxa. Então ela começou a dar dicas, né? Para um e para o outro. Ia apontar uma coisa aqui e outra ali. E aí depois que passou a gravação, que acabou, né? A Xuxa agradeceu pelo que ela fez. Ele convidou para dirigir o infantil, né? Porque com a sua presença, as gravações fluiram melhor. Para você que já acompanha o EliaTV, eu tenho um convite para te fazer. Faça parte do clube de membros. Os inscritos recebem um vídeo extra cada semana e tem acesso com antecedência aos vídeos que estão abertos ao público. Além de receber um link para o grupo de WhatsApp do canal onde costumamos passar momentos divertidos a qualquer hora. A mensalidade é apenas R$ 5,00. Ou melhor, R$ 4,99. E para se inscrever, o link está na caixa de descrição aqui embaixo. Eu te espero lá. De 2002 até 2007, Ana Paula foi assistente da direção dos programas Xuxa no Mundo da Imaginação e TV Xuxa. A partir de 2007, ela passou a ser assistente da direção de telenovelas, trabalhando em Sete Pecados, Caras e Bocas, Ti, Ti, Ti e O Astro. A partir de 2012, foi promovida a diretora, função que rendeu um belo currículo. As novelas Guerra dos Sexos, Alto Astral, Eta Mundo Bom, Pega Pega, Verão 90, Bom Sucesso e Quanto Mais Vida Melhor, além do programa Divertix, uma bomba, e Vic Yamusa, que é uma produção da Globo Play, tem o nome da Catu lá como diretora. Ela voltou a viver seu momento paquita no especial dos 20 anos de Xuxa na Globo em 2006. No mesmo ano, fez uma participação no filme Xuxa Gêmeos, como a mãe embriguenta. E outro trabalho também para o cinema aconteceu em 2008, quando ela atuou como a Sônia no longa A Guerra dos Rochas. Bem, meus queridos, da minha parte é isso. Deixe seu like, deixe seu comentário. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um grande beijo. Tchau.